Carpet Express, agora eu vou te mostrar a maneira mais eficiente de comprar carpete, carpete de madeira, piso vinílico. O que você precisar, o que acontece? A Carpet Express tem o maior estoque que eu já vi, exatamente disso, de carpetes. O que você precisar, as melhores marcas no mercado? Melhores marcas, principalmente tabacô no carpete, carpete de madeira trevo e no vinílico FADEMAC, toda a linha FADEMAC pro piso. Bom, os funcionários são treinados pela fábrica, certo? Isso, tanto os restauradores como os vendedores. São 50 anos no mercado e esse estoque aqui, gente, você tem a vantagem de ligar para a Carpet Express, manda uma pessoa, né? Isso, vai com a tal, né? Nós temos aqui um americano, a gente vai atender o cliente na casa dele, a gente vai até ele. Então não precisa vir até o showroom. Também é muito bonito, mas se não quiser, não precisa vir. Não precisa vir. Tá, vai mandar uma pessoa no local, tira as medidas, escolhe a cor, o modelo, enfim, o que precisar é a Carpet Express. E depois entrega também no local? Entrega imediata, tem o material em estoque. Bom, o material tá no estoque. Você fala assim, eu quero o Carpet, liga pra ele, tá no estoque aqui, é rápido, tá? Você quer ver um negócio bem legal também? Esse aqui, qual modelo que é, Daniel? Esse é o Carpet de Madeira da Trevo. Aham. Nós estamos fazendo ele essa semana pro Shop Tour, instalado em 4 pagamentos de 7,30 ao metro quadrado. Já instalado? Já colocado com todos os acessórios. Muito bem. Esse aqui, o Poliface. Esse é o Poliface, é um piso importado da Europa. Estamos fazendo ele 4 vezes de 9,90 metros quadrados colocado com acessórios da própria fábrica. Que são esses aqui, rodapé e tal? Isso, você não acha no ramo. Perfeito. As cores são exatamente iguais ao piso. Tá certo. Agora, deixa eu te mostrar também a linha de carpetes e tapetes, Tabacol, né? Isso. O Tabacol, nós estamos fazendo o Austin, ele colocado, que é um buclê, em 4 de 3,20, o metro quadrado, já instaladinho, colocado no cliente. Carpet Express, basta ligar. Vamos mostrar mais aqui, Luizão? Corre ali, ó. Mostra mais, que realmente é muito grande o estoque. É só você ligar de segunda a sexta, das 8 às 18, sábado até às 15 horas. 0800... 555454... E tem também o telefone do showroom qualquer. 266-7866... É só ligar, o estoque tá aqui. Carpet Express.